José Venâncio e Eliana estão enfrentando a maior crise no casamento. Quando você tiver de barriguinha, eu vou desfilar com você no colo pelas ruas de São Paulo pra todo mundo ver. E o sonho desse cara é ter um filho com sua mulher. Porque se eu quisesse uma criança nessa casa, eu teria que adotar uma. Segunda estreia a sua nova novela das nove, de Benedito Rui Barbosa. Renascer!